Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, atendendo a muitos pedidos e de tempos atrás, vou finalmente falar sobre o ciclame. Ciclame é uma planta nativa do Oriente Médio, mas muito cultivada em vasos nos ambientes internos brasileiros. É uma planta herbácea, tuberosa, de porte de até 30 centímetros de altura. Suas folhas são cordiformes, ou seja, em forma de coração. Verdes e com manchas prateadas, muito decorativas. Mas o que mais chama atenção nelas são as suas inflorescências, lindas em diversos tons, que surgem principalmente entre o inverno e a primavera. Podem ser rosas, brancas, vermelhas, bicolores, em diversas tonalidades. É uma planta perene, porém, dependendo do local de cultivo, é considerada anual, ou seja, ela morre após a floração. No caso, se o clima não for muito quente, costuma vingar. Ela adormece e rebrota na estação seguinte. Ela aprecia climas amenos ou temperados, mas se desenvolve também nos ambientes internos brasileiros. Sobre o cultivo, a luz ideal para ela é a meia-sombra, ambientes protegidos do sol, mas com intensa claridade. A rega deve ser moderada, mantendo levemente úmida a terra. E uma dica fundamental para o desenvolvimento e o não apodrecimento desse rizoma é não molhar diretamente no rizoma. Molhar o vaso pela terra, em volta desse rizoma. Sobre a terra, a mistura de plantio é aquela rica em matéria orgânica, porém, recomenda-se ser porosa, para não apodrecer essa batata e esse tubérculo. Você pode colocar uma parte de areia ou mesmo vermiculita. Outra dica fundamental é não enterrar totalmente o tubérculo, deixando uma parte dele para cima da terra. Isso também favorece o não apodrecimento. Sobre a adubação, uma adubação rica em fósforo. A cada três ou quatro meses é recomendável para ela. Às vezes farinha de osso ou mesmo um NPK 4, 14, 8. Bem pouquinho. Sobre a reprodução, é muito praticada por semente, porém, também, você pode fazer a reprodução da divisão desse tubérculo. Se o seu tubérculo for maior e ele tiver mais de uma gema brotando, você pode seccionar e dividir. Inclusive, eu tirei a minha da terra para mostrar mesmo essas gemas e o tubérculo. Essa minha tem um tubérculo pequeno ainda, bem enraizado, e possui três gemas brotando. Aqui, aqui e aqui. Caso a minha tivesse um pouquinho maior, eu poderia seccionar e dividir. Ainda está pequeno, não vou fazer isso. Caso cresça um pouco mais, eu volto e mostro para vocês. Outra dica fundamental de cultivo é sobre a poda. Você deve sempre retirar as flores e folhas que amarelarem ou secarem, retirando lá na base, perto desse tubérculo. Caso você não faça isso, você, além de deixar a sua planta mais feia, pode também favorecer o apodrecimento dessa batata. Sobre o uso paisagístico, como já citado, são plantas ótimas para ser colocadas em vasos, em ambientes internos, com boa claridade, que sejam arejados. Elas colorem com suas folhas e flores esses ambientes. Uma curiosidade, se você plantou sementes dessa planta, para ela começar a florescer, pode demorar 15 meses. Caso você tenha essa planta e após a floração, ela comece a minguar, ou seja, perder as folhas, isso, ela pode estar entrando em dormência. Se caso ela perder todas as folhas, você pode retirar o tubérculo da terra ou deixar ele na terra também. A chance de retirar é que você não deixe ele apodrecer. Caso você faça isso, guarde uma caixa de papelão em um local arejado e só volte a plantar quando perceber novas brotações surgindo nessa batata. Muitas pessoas me pedem para mandar beijo. E hoje eu vou mandar beijos especiais para crianças. Filhas do Suta, ou Zenilson, Juliana, Letícia, Andréia e Zenilson Filho. Um beijo para vocês. E também para Beatriz, filha da Cristiane Moreira. Um beijo, querida. E aí? Gostou de conhecer um pouco mais sobre o ciclame? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, curta o vídeo, nos acompanhe nas redes sociais. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.